Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. O mundo dos games é sempre um mercado muito aleatório e cara, a gente sempre se surpreende com grandes anúncios e sempre fica de boca aberta quando uma empresa traz alguma novidade. Mas para algumas pessoas, alguns analistas de mercado, parece que eles já sabem exatamente o que vai acontecer. E o Michael Petcher é um deles. Galera, a quem fala com vocês é o Lionel Central e hoje eu e o White vamos mostrar para vocês o cara que prevê o futuro do mundo dos games. Como já falei, é o Michael Petcher, ele que é um analista de mercado e ele basicamente definhou o que vai acontecer em 2019 e muitas coisas já estão acontecendo. Então a gente vai contar tudo para vocês que ele já disse que vai rolar e cara, vocês vão ver, pelo jeito que as coisas estão indo, parece que ele vai acertar em tudo, né cara? Não, e é engraçado porque assim, muita gente critica esse cara dizendo que ele não sabe nada, que ele erra tudo, mas assim, o cara está dando as previsões dele, o que ele pensa que vai acontecer e óbvio que ele vai errar algumas coisas, tá ligado? Sim. Então é super normal, mas você vê um padrão, tipo em 2018 ele acertou muito e esse ano ele já está acertando as coisas que a gente vai passar para vocês. Então sim, dá para confiar nele, cara. Sim, é aquela coisa, gente, é previsão, não é 100%, mas mano, é um absurdo as coisas que ele acerta. Ó, antes da gente começar a passar desse ano, vamos dar uma olhadinha no ano passado que ele passou, tá? E coisas que ele acertou. Ele falou que o Xbox One X ia reduzir o preço para até 350 dólares. E cara, rolou a Black Friday e realmente ele abaixou para 250, então ele acertou isso. Ele falou que não ia ter um novo hardware de peso de uma das grandes companhias e realmente não teve. Ele falou que ia ter um corte pesado no PlayStation VR e realmente ocorreu um corte nos jogos. Ele falou que ia ter um novo jogo do Elder Scrolls e cara, apesar de não ter tido lançado, na E3 da Bethesda eles anunciaram o Elder Scrolls Save. Então também está meio certo. Ele falou que ia ter um Battle Royale do Call of Duty e acertou em cheio. O cara acertou perfeitamente. Ele falou que a Nintendo ia vender menos de 20 milhões de unidades para o console e realmente acertou. Falou que ia ter um novo game mobile de Warcraft. E cara, ele meio que acertou. Porque teve um novo jogo mobile da Blizzard, mas não foi o Warcraft, foi Diablo Immortal. Então, mano, fala sério. O cara dele ter chutado que ia ter um novo jogo mobile da Blizzard e ter tido realmente, mano, ele só errou o nome. Então vou dar um desconto para ele. O cara deve ter alguma fonte em vários lugares, né? Ele deve conhecer milhões de pessoas na indústria para fazer essas previsões, porque o cara acerta, não em cheio às vezes, mas muito perto, velho. Sim. E para fechar, ele falou que ia continuar rolando flops em mercado mobile da Nintendo. Acertou perfeitamente. E por último, ele também falou que a Rockstar Games não ia fazer novos grandes anúncios. E realmente não teve nada. A gente só teve aí o lançamento do Red Dead Redemption, mas daí já estava avisado faz tempo, entendeu? Então, cara, ano passado ele acertou muita coisa. Teve muita coisa mesmo que ele acertou. E esse ano parece que pelo andar da carruagem tem muita coisa que ele já acertou e que parece que também vai continuar sendo verdade, né, cara? Sim, sim. É, Lion, para começar, 2019, a primeira previsão dele foi a seguinte, que ele preveu que a gente teria grandes anúncios da produtora Take-Two. E ele diz ainda os jogos, incluindo novos jogos da franquia Borderlands e Bioshock. E a gente teve agora a confirmação de Borderlands 3 pela Gearbox, né, e pela Take-Two. E, cara, tem mais aí, né, só uma informação extra aqui para você, meio que vazou aí a data de lançamento do Borderlands para 13 de setembro. Então, para você que está ansioso, já fica ligado. E sobre o Bioshock, a gente não tem nada ainda, né, mas 2019 está só começando, né? Exato, depois de tantos anos sem o Borderlands, a gente vê ele voltando, cara, e eu não duvido nada que vai ter aí, não sei, um remaster de um remaster ou um novo jogo do Bioshock sendo anunciado aí na C3. Então, cara, só para ele acertar o Borderlands, já foi meio caminho andado para isso, né? Sim, sim. Mas, olha, ele ainda conseguiu em frente e ele falou sobre games ficando de graça da Activision Blizzard. Ele disse que ele acredita que o Overwatch vai ficar de graça, tá, e o Blackout, que é o modo Battle Royale do Black Ops 4, vai ficar de graça. Cara, é bizarro, porque quando a gente foi pegar as notícias de hoje, cara, a gente viu a Activision anunciou que o Blackout, o modo Battle Royale do Black Ops 4, vai ficar free to play o mês inteiro. Eles estão fazendo um perigo de teste, entendeu? Esse foi o estopim, na verdade, para esse vídeo, né? Exato, mano, porque, mano, é um absurdo, velho. Claro, não ficou free to play forever, mas, mano, os caras... Normalmente, quando essas empresas liberam um jogo de graça por um tempo, é um final de semana, é uns 4, 5 dias, é uma semana. Os caras liberaram um mês, velho, eles querem... É para testar, para ver se a galera vai se engajar no jogo e se tiver muita gente jogando, eles vão liberar eterno, velho. Exato, para bater de frente com o Fortnite. Até porque... Exatamente, até porque vai ter outro COD esse ano e ele não vai ter Battle Royale. Eles querem fazer um jogo à parte, free to play, para poder ganhar comigo a transação, tipo a Apex, né? Tipo o Fortnite. Sim. E é isso, mano. Então, mano... Ah, mas é só um mês, mano. O fato de ser só um mês já é muito forte. Porque é diferente do padrão, cara. Isso daí provavelmente é um teste. A Activision, se ela tiver resultados positivos, ela vai deixar free to play forever. E aí, isso pesa ainda mais na questão do Overwatch, cara. Porque ele ainda fala que os 18 donos da Overwatch League foram assegurados pela Blizzard, que ela vai expandir o jogo. E aí, a maneira mais conveniente da Blizzard expandir o Overwatch é, claro, deixar ele de graça. Porque seria o mesmo sistema que é no League of Legends, né? E que seria também o mesmo sistema que foi chegado ao Counter-Strike Global Offensive. O CSGO ficou de graça. Então, logicamente, mais pessoas entraram e mais pessoas estão acompanhando o competitivo do CS, não é? O competitivo do LoL já é um dos maiores do mundo. Então, a proposta deles é deixar o Overwatch de graça. E aí, a Overwatch League, né? A Liga de Esportes do Overwatch, vai crescer. Porque vai ter muita gente nova entrando e querendo dar uma chance para o jogo. Porque, às vezes, não tinha dinheiro, né? E aí, o Esports, né? O mundo dos Esports vai aumentar passivamente com essa decisão, né, cara? Faz total sentido. Sim. Sim. E ele diz que tem até data, né? Ele falou que seria um presente de aniversário, né? De terceiro ano do jogo, ali pela metade do ano. Se eu não me engano, o Overwatch faz aniversário ali em maio ou junho, né? Então, seria basicamente nessa data que ele ficaria grátis também. E faz total sentido para mim, cara. Porque o jogo está em decadência total. Se eles colocam free-to-play, velho, dá uma reanimada no jogo. A galera volta a jogar. O competitivo, teoricamente, tem que ficar mais forte. Porque você vai ter uma base muito maior jogando. E porque, cara, o jogo da Blizzard é muito bom, velho. O jogo é muito gostoso. Eles só precisam colocar alguma coisa que levante esse jogo de volta, né? Basicamente isso. E eu acho que aqui também tem um acerto dele que não foi tão certeiro. Mas, cara, foi muito legal ele ter falado isso. Porque é basicamente que ele anunciou, né? Ele falou que o Titanfall 3 seria anunciado pela Bruce Powell em 2019. Só que assim, ele só errou que não é a continuação. Foi um jogo no universo de Titanfall. Era, na verdade, eles estavam fazendo Titanfall 3. Só que eles falaram, vamos pegar e fazer um Battle Royale grátis. Vamos usar isso que a gente estava fazendo no Titanfall 3. Na verdade, isso seria um modo do multiplayer do Titanfall 3, basicamente. E eles transformaram num jogo sozinho. E o cara aqui me fala que eles iam lançar o Titanfall 3. Ele só não acertou isso, mano. Mano, porque a real é que Apex Legends começou sendo produzido como multiplayer do Titanfall 3. Então, mano, tecnicamente ele acertou. Ele só errou o nome. Sim, ele só errou o nome. Ele errou o nome, porque a Bruce Powell lançou um novo Titanfall. Só que é o Apex Legends. Tirando o nome, tá certo. Fora isso, ele também falou que vai ter um novo jogo do Star Wars. Então, agora é esperar. Porque, como a gente está falando, já está todo mundo dizendo que aí vai anunciar um novo Star Wars. Porque ela tem que lançar um novo Star Wars para manter o direito de licença da Disney. Senão a Disney vai vazar fora. Então, cara, é certeza que vai ter um novo Star Wars. Então, essa outra predição do Star Wars é quase 99% certeiro, certo? Então, mano, para mim, o cara já acertou mais dois. Titanfall 3, que na verdade é o Apex Legends, né? E o Star Wars. E ainda, olha só, ele ainda está fazendo outros predictions que deram certo, cara. Que foi os serviços de streaming. Cara, ele disse que veremos o progresso em serviços de streaming em 2019 com empresas como Amazon, Apple, Google e Microsoft. Mano, ele acertou já três. Porque a Apple anunciou que vai ter um serviço de streaming de jogos de celular. O Google anunciou o Google Stadia, que a gente já sabe como é que funciona e já cobriu aqui. E a Microsoft está para anunciar o Project xCloud, né? Com total força. Já anunciou, na verdade, no Inside Xbox, a menina apresentadora estava jogando no celular com o controle. Sim, mas eu digo com total força na E3, cara. Eu digo com total força na E3. Ah, sim, com certeza. O anúncio mesmo, né? A gente já sabe da existência e sabe que vai ter na E3. Porque o Phil Spencer já falou, né? Na E3 chegaremos com tudo para mostrar o xCloud. Então, vai ser pesadíssimo. Sim. Então, cara, o cara já acertou tudo que tinha de streaming para falar, mano. É um absurdo, velho. Só falta, realmente, a Amazon lançar um serviço de streaming e o cara acertou 100%, velho. Absurdo, cara. Acertou tudo. Além disso, Lion, ele também falou que a Nintendo vai lançar um novo modelo de Switch, tá ligado? Com um preço aí mais acessível. E ele acha também que esse Switch seria, basicamente, um console totalmente portátil. Que não viria com um negócio para você carregar. Seria os controles acoplados ali fixos, né? E seria meio que um portátil total. E, cara, isso aí meio que já está acontecendo, né? Porque tem uns rumores que dizem que o Switch pode receber uma nova versão em 2019. Só que, pelos rumores, seria basicamente uma versão slim, mais barateada do console, tá ligado? Será que ele vai acertar aí, mas vai errar só a funcionalidade? Olha, mano, pelo fato desses rumores estarem brotando agora, dia 24 de janeiro, recentemente no final de janeiro, cara, eu acho que é bem possível, velho. Faz total sentido também para a Nintendo lançar uma outra versão do Switch para poder ganhar ainda mais dinheiro com o console deles. Então, cara, é bem possível que ele acerte realmente essa prediction. E, com os vazamentos que estão rolando, está tudo se alinhando para isso. Cara, fora isso, a gente teve também os anúncios de jogos da Ubisoft. De acordo com ele, este ano a Ubisoft vai incluir muitos títulos AAA, muitos jogos de peso. que incluem o Skull & Bones, que já está anunciado, ele falou que eles vão focar muito no marketing do Skull & Bones. É bem possível, porque Rainbow Six, For Honor, eles estão investindo nesses games em serviço. Então, é bem possível que o Skull & Bones seja forte agora. Ele já anunciou que vai ter novo Splinter Cell, que está tendo muito vazamento falando de Splinter Cell. Sim, teve rumor já, né? Falou de Watch Dogs novo, que a gente já sabe que existe Watch Dogs, porque a própria Ubisoft deixou vazar que eles estão trabalhando em Watch Dogs 3. E saiu vazamentos recentes falando que o Watch Dogs 3 vai sair esse ano em Londres. Vai ser um Watch Dogs em Londres, então é bem capaz mesmo. E o mais bizarro é que ele falou que vai ter um novo Rainbow Six, cara. Porque, assim, a gente está acostumado com o Seed, mas para quem não sabe, o Rainbow Six é um jogo realmente de tiro com uma proposta de ser mais um simulador, ser um jogo mais tenso, tipo SWAT, sabe? A franquia começou, assim, mais tensa. E aí, agora, com o Seed, que a gente teve esse jogo, sabe, assim, multiplayer mais pesado, que a franquia meio que explodiu de vez. Mas é uma franquia que está há muitos anos no mercado. Muito não conhece, mas já está há muitos anos. Então faria sentido para a Ubisoft anunciar um novo Rainbow Six diferente, sabe? Que não tem nada a ver com o Seed, enquanto o Seed está em alta, né, cara? Está explodido. Sim, sim, eles conseguiram arrumar o jogo, né? Tem bastante jogadores aí jogando. Mas desses nomes que ele falou aí, cara, eu acho que o do Rainbow Six é o que eu menos acredito, velho. Para falar a verdade. Porque, assim, o Watch Dogs 3 a gente já sabe da existência há muito tempo. Até tem esse rumor aí que você falou, que a gente vai poder jogar com... Você vai poder escolher o seu personagem, agora não vai ser um personagem fixo, né? Você vai fazer um homem ou uma mulher, pelo rumor. E a questão do Splinter Cell, eu também tenho uma leve... Acredito um pouco nisso, porque a GameSpot, né, entrevistou o CEO, o Yves, não sei se é assim que fala o nome dele. E ele falou algo curioso, né, sobre o Splinter Cell na entrevista. Deixando meio claro, assim, que o futuro da franquia está seguro e que é para deixar os fãs em alerta. Então, assim, a gente tem aí rumores, então pode tudo acontecer na C3, cara. Até porque, né, a Ubisoft não tem Assassin's Creed esse ano. Então, vai ter aí provavelmente um Watch Dogs e alguma outra coisa. Além disso, eu acho que a gente poderia citar aqui também uma coisa que ele está prevendo, que eu acho meio absurda, que eu acho que é o que ele não vai acertar de jeito nenhum, né? Tirando tudo isso aqui que a gente acha que ele vai acertar, que é a questão do The Elder Scrolls 6. Ele falou que vai lançar esse ano. Não vai, velho. Não vai, Petra. Isso aí você viajou, velho. Eu acho muito difícil lançar The Elder Scrolls esse ano, velho. O máximo do máximo eu acho que ele lança no começo de 2020. Talvez, assim, no final do ano fiscal, tá ligado? Porque vocês sabem que essas empresas têm um ano fiscal diferente do nosso ano. Então, no máximo, muito explodido em 2020 no final do ano fiscal. Eu acho que nem aí, cara, porque a Bethesda falou que antes de The Elder Scrolls 6 vai sair Starfield ainda, mano. Não tem como. E outra. A Bethesda falou que esse ano não tem nada de Starfield nem em The Elder Scrolls na E3, velho. Não vai ter nada. Eu acho que essa aí é muito longe. Ele está se baseando, basicamente, no negócio assim. Ah, nosso Fallout 76 foi um fracasso. Então, eles vão lançar aí o The Elder Scrolls para compensar. Não tem como, cara. Eles nem começaram esse jogo a ser produzido ainda. É, complicado, cara. Esse daqui eu também não boto nenhuma fé. Mas, eu estou hypado para a última coisa aqui, que faz parte da primeira. A gente começou o vídeo falando, né, sobre o Borderlands e o novo Bioshock. Mas ele também falou mais uma coisa que a gente deixou para o final da Take-Two. Ele falou que teremos, neste ano, um novo título da Rockstar Games. Verdade. E, cara, é bizarro porque está todo mundo falando vários e vários vazamentos do quê? De Bully 2 estar em desenvolvimento. Cara, já pensou Bully 2 chegando, cara? Que absurdo. Cara, esse jogo aí, né, a galera tem uma boa lembrança aí do Playstation 2, né? E, de acordo com rumores, cara, o nome do jogo seria Bully 2 Kevin's Backjack. E a revista Game Informer tirou do ar essa foto que tinha. E agora a gente fica na esperança, né? E aí, vai ter ou não vai? A gente fica, tipo, na expectativa. Porque, mano, sério, se isso for verdade, né? Esse daqui é um rumor um pouco antigo, né? 2017. Sim, sim, sim. Mano, ultimamente o que a gente mais tem tido é fichas de pessoas falando que trabalharam em Bully 2. Artes conceituais de Bully 2 subindo na internet. Então, cara, está tudo alinhado para realmente termos um novo game do Bully. A Rockstar ainda está trabalhando muito pesado no GTA, no novo GTA 6. No Red Dead Redemption também. E a outra parte da Rockstar ainda está trabalhando no Red Dead. Então, eu acho que tem espaço, sim, para ter um Bully 2 aí chegando, cara. A questão é, será que ele vai ser anunciado esse ano ou não? Fica a dúvida, né? Olha, na E3 eu acho difícil, velho, porque a Rockstar não vai para E3, né? Raramente, né? Ela, se ela anunciar, vai anunciar num trailer aleatório que nem foi o Red Dead. Aí o que a gente fica aí, o que a gente fica fazendo agora é esperar, né? Porque, mano, na E3 já já vai começar a E3 nos próximos meses. Então, a gente vai ter confirmação ou negação de grande parte dessas afirmações. Mas como a gente já trouxe aqui, velho, muita coisa o cara acertou. Então, eu dou uns contos para o cara. Eu já confio um pouco nele, porque ele acertou muita coisa, velho. Quase metade das coisas que ele já anunciou, ele já acertou. Então, mano, é possível sim que ele acerte o resto, né, cara? Sim, sim. Bem, enfim, galera, o que vocês acharam do rapaz que está prevendo o futuro dos games? O grande Michael Petcher analista. Deixe a sua opinião nos comentários. O que vocês acham que vai se concretizar? O que vocês acham que vai ser mentira? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre o futuro do mundo dos games, beleza? Não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui na Central. Galera, quem falou que vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.